VINÍCIO CHERNANDES VINÍCIO CHERNANDES VINÍCIO CHERNANDES VINÍCIO CHERNANDES VINÍCIO CHERNANDES Então galera, eu separei aqui muitos itens Que estão aqui pra eu abrir por classificação Mas esse é o vídeo Que eu tive que, tem itens aqui Que não teve como, então é um vídeo De unboxings aleatórios Mistura aí, coisas que Não tem muito a ver Mas vamos ver o que que é Teve o unboxing De trilhas sonoras da Disney Aí vão sair outros Que eu já separei aqui de trocas Mas esse aqui é de Umas compras que eu fiz Pra minha coleção pessoal Que não dava Pra ter um, não vou fazer Um vídeo de cada Item desses né, porque são poucos São três, só três itens Então eu pensei assim, eu vou Quer fazer o unboxing Ela quer abrir Eu vou fazer o unboxing Dos três itens num vídeo só E deve existir Assim como eu né Eu acredito Outras pessoas por aí que tem os Mismos gostos Um gosto meio misturado Que ao mesmo tempo que o cara gosta Do que tá aqui Do que tá aqui Assim como eu Então o que que veio aqui Olhem só pessoal É o jogo de Master System Da Turma da Mônica Em Em O Resgate Dois mega Nossa, quanta coisa Em dois mega E esse jogo todo mundo sabe Já que é um jogo modificado né Pegaram um jogo lá e só botaram os personagens Da Turma da Mônica Mas é nostálgico Pra mim né Esse jogo uma vez eu ganhei O que que me deram era só o cartucho Não tinha caixinha Jogo de Master System Eu gosto de ter essa caixinha Porque todos os meus que eu tenho da infância Tem essa caixinha Com a capinha E eu quis que deixá-lo no mesmo padrão né Aí ó Que maneiro E legal que as imagens da capa aqui atrás ó Se desse pra mostrar um pouco melhor Seria tão bom Mas assim Em vez de ele ser como hoje né Que é tipo Como se fosse o print O print da tela do jogo São fotos da tela da TV Tem as listras assim Da tela da TV Que doideira Eles botaram foto da tela da TV Na Na caixa do jogo galera Então aí ó É Primeiro jogo que eu pego de Master System Tem Em 30 anos de vida Que vai entrar pra minha coleção lá Eu já ganhei um desse né Como eu falei Ganhei Mas ele sumiu Sumiu misteriosamente Não tem problema Eu queria ele com caixinha mesmo Peguei de novo Agora com a caixinha E desses com caixinha Em 30 anos eu não tinha um novo Eu só tinha os meus Desde quando eu nasci Que já tinha lá E agora eu quis pegar esse Pra entrar lá Na minha coleção Então vamos continuar Quais serão as outras coisas Que não tem muito a ver Com o jogo da Turma da Mônica Vamos ver Vamos ver Vamos ver Também uma coisa que eu tô Muitos anos aí pra pegar galera Muito mesmo Era o último item que me faltava De uma certa coleção Aí ó Disco de vinil Duplo Iron Maiden Fear of the Dark Aí ó É o último álbum de estúdio Do Iron Maiden Que eu não Que me faltava né Ter em vinil Dos que foram originalmente lançados em vinil Eu não me interessa Ô tá maluca Eu não me interesso muito Por álbuns Que não foram gravados né Já pra serem lançados em vinil Esses que foram gravados agora já Pra CD E lançaram uma versão Fake vinil né Que é um vinil Que é uma gravação Que foi já feita em Pro Tools Digital e botaram no vinil Pra mim não tem muita graça Eu gosto quando já é gravado analógico E sai analógico de verdade É que esses vinis modernos não são Analógicos reais Então aqui é duplo né Um disco Dois discos Me faltava só esse Por anos e anos Que me faltava só esse Eu demorei Porque esse é caro Por ser duplo Um álbum de estúdio Com vinil duplo galera Que ultrapassava a duração Que um vinil simples né Permitia Então aí Temos duas coisas bem diferentes né Um disco de vinil do Iron Maiden É E um Jogo de Master System da Turma da Mônica E tem mais um item aqui pra abrir né Chiquinho Quer abrir também? Vamos ver Qual é esse item Também é outro Que eu tava há muito tempo querendo Esse é o unboxing das coisas Que eu tava há muito tempo querendo Que uma bela madrugada Eu falei Agora eu vou comprar Essas coisas que eu tô enrolando muito Então eu comprei tudo que eu queria Aí ó A gente só tá indo do nível assim Mais light Pro mais dark Mais sombrio Cada vez mais né Começou com o joguinho da Turma da Mônica De Master System Foi pra Iron Maiden E agora fechando aqui ó Com um CD ao vivo Do Cannibal Corpse Que é o Live Cannibalism Pô tô há muito tempo procurando esse disco Não é difícil de encontrar não Mas é por questão de preço né Achar num preço bom Fiquei esperando pra aparecer Por que que não abre? Ah botar uma fita aqui Aí ó E eu queria ele com essa capa aqui Essa é a capa que Que eu acho mais bonita Porque existe uma outra capa desse disco Ele é um disco ao vivo Que tem as melhores músicas Todas reunidas E elas ao vivo São muito mais legais Do que de estúdio Pena que não tem um encarte né Tem a capa mas É só um papel Porque eu queria que tivesse fotos do show Que pena que não tem Mas tudo bem Então o unboxing é esse aí ó É uma mistura danada né Turma da Mônica Iron Maiden E Cannibal Corpse É isso aí galera Se curtiu aí ó Se inscreve no canal Dá o like Compartilha Comenta E olha a lojinha do Noventista Isso aqui tá tudo É tudo pra coleção pessoal Mas tem muita coisa na lojinha do Noventista aí Que vocês vão gostar Na descrição E comprando direto comigo Qualquer item De lá Tem 10% de desconto Valeu